Seja bem-vindos no vídeo de hoje, mano, e sim, mano, a Game 3 já mostraram o nome da Game 3 pra nós, mano, maravilha, né, mano, aí sim, mano, Game 3 prontinha, mano, só não vai chegar nessa atualização, vai chegar na próxima atualização, tá bom, na próxima, não é nessa, é na próxima, vou mostrar pra vocês a Game 3, tudo bonitinho, e também a Ryuji, né, a Bruce Kenichi seria a Ryuji, ela vai voltar pra com vocês pegar e girar, então é melhor você ficar esperto nessa questão aí, e já aproveitar e pegar os quatro códigos que vão estar funcionando nessa atualização que vou deixar aí nos comentários fixados também, tá bom? Certinho? Então vamos lá, eu vou mostrar pra vocês aqui a nossa queridíssima Game 3 agora, né, é um vídeo bem rapidinho, mano, tá aí, a Ryuji mostra pra nós, né, isso aí no vídeo deles, mano, a maravilha, ó, eles vão mostrar, olha aí que é, mano, ficou linda, linda demais, mano, ficou muito linda mesmo, Ficou muito maravilhosa, mano, eu gostei dessa Matatabi, cara, ficou bem feita, mano, só comparar agora com a outra Matatabi, né, mano, vamos ver a diferença, olha bem essa Matatabi aí, vamos ver Matatabi da Game 2 agora, daqui a pouquinho, só deixa esse vídeozinho passar aí, né, mano, mano, ficou muito boa mesmo, mano, muito boa, mano, eu achei que ela seria que nem o Shukaku, teria uma parte, tipo assim, do rosto cobrindo todo, mas não, não tem nada cobrindo não, mano, Ficou muito bonitinha, mano, Agora é só, é, é só esperar, né, cara, agora chegar Pronto, já vai acabar ela aí, me dizer, já acabou, tá bom? Então, vamos agora pro, pra gente ver a comparação da Ultima Matatabi, deixa eu pegar ela já aqui, essa daqui, cadê, cadê, calma lá, cadê, essa, essa, essa daqui é a Ultima Matatabi Ó, a Ultima Matatabi é essa daqui Calma lá, deve ser 16, isso mesmo, 16 Pronto, tá aqui ela, olha aqui a diferença Ela é bem mais, ela tem muito risco, assim, ela é bem mais desprofissional e também tem mais orelha, né A outra eu achei muito mais linda, mano Isso é verdade, querendo ou não, o Shukaku também é mais lindo que o outro Mano, muito bonito, mano Engraçado que o próprio Shinobi Life, ele tinha umas bichas muito lindas, mano Era mais lindo que a Game 2, mano E a Game 1, mano A Game 1, né, é a Game 1, mano, falando Game 2, nossa, mano Aí sim, eu mesmo me confundindo E aí já tem essas correntes, assim, macabras aí, mano Que, sei lá, pra mim, pra ela ser aprisionada Não faz muito sentido Tá bom, é isso o vídeo, mano Muito obrigado a assistir até aqui, mano Que deixou o like no canal E é isso, mano Fala, valeu E fui! Fala, valeu